O Juízo Final Quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham vocês, que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e vocês me deram de comer. Eu estava com sede, e me deram de beber. Eu era estrangeiro, e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa, e me vestiram. Eu estava doente, e cuidaram de mim. Eu estava na prisão, e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro, e te recebemos em casa? E sem roupa, e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá. Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso, a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu estava com fome, e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede, e não me deram de beber. Eu era estrangeiro, e vocês não me receberam em casa. Eu estava sem roupa, e não me vestiram. Eu estava doente na prisão, e vocês não me foram visitar. Também estes responderão. Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei responderá a esses. Eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso, a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. O juízo final, trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Agora ouço o comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral, da editora Paulos. Mateus, 25, 31 a 46. Esta é a única cena dos Evangelhos, que mostra qual será o conteúdo do juízo final. Os homens vão ser julgados pela fé que tiveram em Jesus. Fé que significa reconhecimento e compromisso com a pessoa concreta de Jesus. Porém, onde está Jesus? Está identificado com os pobres e oprimidos, marginalizados por uma sociedade baseada na riqueza e no poder. Por isso, o julgamento será sobre a realização ou não de uma prática de justiça em favor da libertação dos pobres e oprimidos. Esta é a prática central da fé. Desde o início, apresentado por Mateus como o cerno de toda atividade de Jesus. Cumprir toda a justiça é a condição para participar da vida do reino. Se gostou deste vídeo, então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado. Com uma própria vida. Obrigado. Pela força. Deu like. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo, que paga imposto em tudo o que consome.